A história que se sabe é que ele veio da Espanha, meio enrolado, e quando chegou no Brasil ele se desenrolou e ganhou recheio. Na verdade eu tô falando dos churros. Aliás, se pede um churro, eu quero um churro! O churro é um doce, tradicionalmente espanhol, que na Espanha se come, acompanhado de chocolate espesso ou café com leite. Na Espanha tem quatro tipos de churros, que são churros porras, terrelingos e talhos. Então isso por região varia, né? Então cada região faz um tipo de churro. Esse churro em roda, realmente, é um churro que se faz em Barcelona e também se faz em Madrid, nas grandes cidades. Então esse churro em roda é o verdadeiro churro espanhol, ou seja, que se come tradicionalmente, todo dia de manhã. Agora, temos também, ocorreu que a família é tradicional em feitura de churros, e no ano de 1974, tendo a família, a casa de churros na vida de São João, há pedidos de que faltaria, assim, um churro diferente, né? Que se pudesse fazer, a preferência das pessoas seria um churro com algum tipo de recheio, de doce. Então o que ocorre? A nossa família, então, fosse estudar, como a minha família é uma família que mexe com mecânica. Então fez o quê? Então foi feito estudar de uma forma de fazer o churro recheado. Nessa casa se vendia muito churro, né? Chegou a vender 4 mil a 5 mil peças por dia. Então essa é a história real do lançamento do churro, ou seja, foi mais ou menos uma adaptação do churro tradicional. Por isso que se fez esse churro mais grosso, recheado. Então as máquinas foram desenvolvidas para se fazer esse churro recheado, que hoje é conhecido, né? É, o churro é meu irmão. Eu nasci em 73. Eles lançaram em abril, né, de 74, mas foi por aí. E o que é o churro? É meu irmãozinho, a mais velha. É o recheado, né, entendeu? Então nós trabalhamos assim, de pai para filho, meu avô, todo mundo, né? Cresci comendo churro. Cresci comendo churro, vivendo nisso, trabalhando, aprendendo. Sempre tem coisa para aprender com ele, né? Sempre conhecendo muito essas coisas. O churro recheado é um produto genuinamente brasileiro, correto? Não é um churro que veio de fora. O churro estrangeiro é o churro em roda, não o churro recheado. Esse daí quem come nunca mais esquece. É que nem o primeiro amor. Esse daí quem come nunca mais esquece. É que nem o primeiro amor. E aí